Seja bem-vindo Seja bem-vindo a Fazenda Nova Acesso ao teatro A 100 metros Pode pegar aqui a esquerda Pode pegar aqui a esquerda Pode pegar por aqui Aí sai lá no teatro De Fazenda Nova E pode pegar por aqui por dentro Vou mostrar pra vocês aqui A esquerda também Lá no final Lá embaixo Eles matam ali Onde fica o teatro Aqui Teatro Mauro Jerusalém Aqui você pode pegar por aqui Pode pegar por aqui E aqui eu tô indo Daqui em frente pra Brejo de Amado de Deus A 20 quilômetros daqui É longinho viu Tô chegando lá Tô chegando Tô chegando Tô chegando lá Tô chegando lá Tô chegando lá Agora o que eu fico olhando aqui É Olha a pedra Nesse burro aqui É cada Lapa de pedra É muito, é pouco não